Mais de seis quilômetros da estrada no município dos Mosteiros vai receber asfaltagem. Informação avançada pela Câmara Municipal no ato da assinatura de um contrato de execução das obras. A Câmara Municipal dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, assina um contrato de execução das obras de asfaltagem de vias urbanas do município dos Mosteiros, desde a Achada Malva até Fanjanzinha, na Ilha do Fogo. A asfaltagem de pouco mais de seis quilômetros da via principal da Fanjanzinha, a Achada Malva é um dos principais compromissos para este mandato, referiu à idilidade dos Mosteiros, onde diz que com esta obra terá suas primeiras vias asfaltadas. A mobilização de recursos para a materialização deste projeto, inscrito no Programa de Governação 2020-2024, teve êxito de acordo com o comunicado da idilidade. A Câmara dos Mosteiros deu a conhecer, que solicitou também ao Fundo do Turismo, a alocação dos recursos consignados para o financiamento deste projeto, que mudará a paisagem urbana dos Mosteiros.